vai jesca olha aí o cristo aí resca falou que queria conhecer o cristo arrebentoso jesca tu não foi no rio de janeiro mas tu veio mais na hoxa aliás no rio perto da eva bota aqui mostra aqui a jadezinha coitado fica na sombra com ela olha lá a cidade do rio perto da eva a pama que é bom que é alto dá pra ver longe aqui ó quando eu fizer de 18 anos a primeira vez que vai acabar a sombra ali jesca sai do som criança rodoviária lá onde a gente tava ali agora bacana aqui ó vamos já pegar o busão e toma na hoxa e josué tu vai pra onde josué rodoviária lá o bora jane e consegui enxergar com o olho o olho aberto nesse caso desse nesse nessa só oi na hoxa e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BORA DIANE A CIDADE NO BRASIL Abre aí, Jesse, o braço Ê, Jesse, que tu é muito pequena Bora, desce daí, Ganyata A Jéssica já abriu os braços ali já, Jesse Abre os braços aí, Jesse Abre os braços aí, Jesse Coitada da minha filha, Gany Pela madrugada Já, vou parar a filmar e vou bater foto, Gany Viu? 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 Viu?